É só pensar em você que tudo muda, a vida tem cor, as tristezas desaparecem e só há espaço para alegria, a esperança, o amor. Seu sorriso é um raio de sol, sua presença um verdadeiro presente. Te amo mais do que as palavras conseguem dizer. Como eu queria te ter aqui agora neste exato momento? Será que você também queria me ter agora? Eu ia adorar. Todos os dias o seu amor me sustenta, me ensina e me encoraja. A todo momento eu sinto seu carinho, cuidado e tenho a certeza de que tenho ao meu lado o amor de uma vida inteira. Como agradecer a Deus por esse presente? Meu agradecimento é o meu coração que entrego completamente a você, hoje e sempre, pois você é a mulher mais linda que apareceu na minha vida. Penso em como era a vida antes de você e não consigo ter nenhuma lembrança sequer. Isso porque a vida sem você simplesmente não existe. Você é a minha luz, o meu caminho, o meu mundo. Te amo mais do que tudo. Te amo, te amo. Você conquistou o meu coração e agora sou esse mineirinho apaixonado, apaixonado por você. Beijo bem gostoso. Te amo, meu amor. Não se esqueça de abrir o seu coração nos comentários. Tchau, tchau.